Outros dizem que essa aliança aqui, na realidade, seria apenas uma confirmação, porque os povos antigos, às vezes, de tempo em tempo, serviam a um Deus, certo? De tempo em tempo, havia essas conferências, essas reuniões, aonde eles iriam, eventualmente, quem sabe, trocar de Deus. Aquele Deus já não estava servindo, porque a necessidade que eles tinham era servir a um Deus, para que aquele Deus se agradasse dele, através de um sacrifício, e não descarregasse a sua raiva sobre eles. Então, eles serviam àquele Deus. Às vezes, as coisas começavam a dar ruim para aquela pessoa, ela entendia que aquele Deus que ela estava servindo não estava satisfeito com o sacrifício dela, chegava até o sacerdote, provavelmente aquele sacerdote idólatra, e ia dizer para que aquela pessoa viesse a fazer mais sacrifícios ou coisas distintas. Às vezes, até mesmo entregar um filho. Essas barbaridades aconteciam. Essa era a realidade da época. A realidade, hoje em dia, não é que é tão diferente. Temos aí um nível de consciência um pouco maior, mas ainda acontecem muitas atrocidades. É verdade. No entanto, aconteciam essas reuniões. Às vezes, de tempo em tempo, aonde eventualmente poderia continuar servindo àquele Deus, ou trocar. Só que no caso do Eterno aqui, Ele está simplesmente confirmando, reestabelecendo a sua aliança com o seu povo. Aleluia. Para a gente entender isso, vou dar continuidade aqui na leitura, a partir do versículo 13. Para que Ele os estabeleça hoje como um povo e seja seu Deus, como Ele disse a vocês, e como jurou a seus antepassados a Abraham, Isaac e Jacob. Abraham, Isaac e Jacob. No entanto, não é somente com vocês que faço essa aliança e este juramento. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai, seu Deus. E também com os que não estão aqui hoje. Interessante, não? Porque essa aliança, nós sabemos que o Eterno está fazendo com o povo de Israel. Mas não somente com aqueles que estavam ali presentes. Os que não estavam presentes. Obviamente que iremos entender de uma forma simples que Ele está falando dos seus descendentes. Certo? Porém, até que nível, até que ponto, nós vamos entender quem seriam esses descendentes. Mas podemos entender isso também, indo para Efésios capítulo 2. Eita maravilha. Convido vocês para abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. Como a gente está tratando o estudo, então eu acho interessante que a gente venha lidar aqui com a produtora dos textos bíblicos. Exatamente. Efésios capítulo 2. A gente pode ler a partir do versículo 9. Podemos até desfazer um mal-entendido que há também na interpretação desse verso. A partir do versículo 9. Alguém pode ler? Vocês não foram libertos por suas ações. Portanto, não tem de que se gloriar. O versículo 10 também. Porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias e Exua, para a vida de boas ações, já preparados por Deus, para seres realizados por nós. Perceito. Alguém pode ler na versículo 10 de Almeida? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Perfeito. Será melhor ler a parte do versículo 8. Perdão. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Perfeito. E aí, Sérgio, vocês não foram libertos por suas ações, não por obras, para que ninguém se glorie. E o que comumente ouvimos em relação a esse verso aqui, aproveitando a deixa, é que, como não somos salvos pelas obras, não devemos, então, observar os mandamentos da lei. Certo? Só que a ordem aqui, se a gente for observar no versículo 10, ele fala, no versículo 10, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias e Exua, para a vida e para as boas obras, para as boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Que boas obras são essas, senão a prática dos mandamentos, que estão na lei. Então, o que devemos entender é somente a ordem das coisas. Deus, a salvação, ela é pela graça de Deus, não é pelo nosso mérito, não é porque nós obedecemos, que somos salvos. É pela graça do Eterno, que nos propôs todo o cenário, e tudo aquilo que nós necessitávamos, para que houvesse essa salvação. O que é uma salvação, se não alguém te tirar de uma situação emergencial, de perigo de vida? Essa seria a salvação. E isso é promovido pelo Eterno, nosso Deus, mas não pelo nosso mérito. É simplesmente isso que está sendo dito aqui. E não, nada contra a Torá. Verdade. Agora nós podemos dar continuidade, lendo o versículo 11. Alguém pode ler? Com isso, lembra-se de seu estado anterior. Vocês gentios, por nascimento, chamados de incircuncisão, por aqueles que apenas, por meio da operação da carne, são chamados de circuncisão. Naquele tempo, não tinham Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel. Eram estrangeiros, eram estrangeiros a alianças que incorporavam a promessa de Deus. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, vocês que estavam longe, foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias. Versículo 14. Porque ele mesmo é a nossa Shalom, pais. De nós, fez um só e derrubou a Mitzvah, Mitzvah, né? Mitzah. Mitzah. Que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá. Com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. ordenanças, ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo e, dessa forma, trazer Shalom, pais, e reconciliá-la com Deus em um único corpo ao ser executado na estaca com um criminoso, matando desse modo essa inimizade em si mesmo. Perfeito. Então, nós entendemos aqui, nós entendemos aqui que antes aquele que não fazia parte da aliança, era um gentil, estava alheio, estava longe através de Yeshua, ele foi aproximado. Ou seja, aquela aliança que nós lemos agora na paraxá de Nitzavim, aonde o Eterno faria, que estava fazendo aquela aliança com aqueles que estavam presentes e com aqueles que não estavam presentes, ela sai não só, ela não fica só em Israel, mas ela sai de Israel e iria para todas as nações através de Yeshua, o nosso Mashiach. E nele, há um texto aqui também que precisamos até consultar os originais, no caso aqui os manuscritos gregos, porque aqui fala que ele é a nossa Shalom, de nós, fez um só e derrubou o muro, o muro que dividia. Esse muro existia, existia literalmente uma parede da separação que tinha até um aviso ali, que aquele não-judeu que passasse, ele estaria sujeito à morte, certo? Então existia isso, só que isso não era um mandamento da Torá. Isso seria uma interpretação que se tinha naquele período, no período do Segundo Templo, da qual se fazia esta inimizade, esta grande inimizade entre o judeu e o gentil. Obviamente que o Eterno havia separado o povo de Israel daquelas nações, as demais nações que estavam seguindo seus caminhos na idolatria. E o Eterno disse para que eles não viessem a copiar aqueles povos nas suas práticas que eram idólatras. Nós lemos sobre isso. No entanto, ele não estava aqui declarando algo xenofóbico. Eles odiaram aquelas pessoas. O problema é que houveram interpretações da Torá que trouxeram esse tipo de entendimento. Onde afastaram, terminaram centrifugando o serviço ao Eterno, se fechando e afastando aqueles outros. Isso foi um erro, não estou dizendo que eram todos que tinham esse entendimento. Mas a liderança da época que se encontrava afastada do propósito que o Eterno tinha para a humanidade, eles terminaram trazendo esse tipo de interpretação, das quais o próprio Yeshua vem e combate a toda hora. Yeshua não estava combatendo os mandamentos, não estava combatendo a Torá que o próprio pai entregou. Yeshua estava simplesmente combatendo essas más interpretações. Então, ele desfaz através da sua obra. Ele morreu, e morreu por essa causa, em outras palavras. Ele desfaz no seu corpo. Esta, em Uizai, ou seja, ele combateu através de seus ensinos. E também através da sua obra salvífica no madeiro, na cruz, ele operou desta maneira. Aleluia! E aqui nós temos a nova humanidade, segundo o parâmetro padrão do eterno, sendo Israel como uma ideologia composta por judeus e não judeus, através de Yeshua. Glória a Deus! E o grande problema aqui, o mal-entendido que há, alguém pode ler na Ferna de Almeida o versículo 15? O versículo 15. Na sua carne e despesa a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Perfeito! Olha só, a lei dos mandamentos que consistiam em forma de ordenança. isso aqui é uma frase completa. Vamos colocar todos esses termos aí juntos. Não era a lei de mandamentos, era a lei de mandamentos que consistiam em ordenanças. E para entendermos melhor, quando nós vamos para o grego, essa palavra ordenança aqui, ela poderia também ser traduzida para trazer uma compreensão melhor para nós como dogmas. Lei de mandamentos contidas em dogmas. Esses dogmas, o que é um dogma? É algo que precisa ser fortificado pelo homem. É algo que precisa ser determinado. Quem teve o background católico sabe que o dogma é algo inquestionável. É assim e acabou. Pode ser que um dogma seja bom, talvez sim, se ele afirme a Torá, ou se ele afirme a vontade de Deus. pode repetir de novo que o dogma é algo que precisa ser... O dogma, você pode dizer que é algo que precisa ser estabelecido pelo homem. O dogma, um dos conceitos que temos para o dogma. O dogma é algo que não pode ser contestado, segundo o entendimento... Quem teve um background católico sabe que o dogma você não conteste. O dogma é aquilo e acabou. No entanto, claro, esse é um dos conceitos que temos aqui para o termo dogma. E, infelizmente, se nós não consultarmos os originais, às vezes, no caso das traduções, elas podem nos levar a crer em outros entendimentos. Aqui, você lendo isso sem pesquisar o grego, no caso, facilmente se entenderá que realmente ele teria abolido na sua carne a lei. O que não faz sentido algum. O próprio Yeshua disse que não veio a rogar a lei aos profetas, e sim, para usar, planificar, certo? Então, aqui nós entendemos essa expansão, até onde chega essa aliança na qual o Eterno estava fazendo com o seu povo, com aqueles que estavam ali presentes e com aqueles que também não estavam ali. E poderíamos abrir também a Bíblia em Jeremias 31, a partir do versículo 31. Na tradução, na judaica, seria no cristão, versículo 31. 31, 31. Exato. Quem tiver encontrado, pode ler. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança nova ia ser feita com quem? Israel e a casa de Judá. Perfeito. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ok. pode continuar. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tornei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Pode ler mais um versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Voirei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Perfeito. Nós sabemos que esse é o texto que se refere à nova aliança. Agora, curiosamente, esse texto não diz que essa nova aliança tenha sido feita com outra nação, a não ser com as duas casas, a casa de Israel e a casa de Judá. Os dois reinos que haviam sido divididos, essa aliança viria a ser com eles. Mas temos algumas complicações para entender isso, porque mais ou menos ali por 722, antes da Era Comum antes de Cristo, houve o exílio para a Síria, onde o reino norte foi disperso. E não houve ali um retorno daquelas dez tribos perdidas. Não oficialmente. Essas tribos se espalharam pelo mundo. Depois, 500 e alguma coisa, houve ali o exílio badoemônico, onde aconteceu já com o reino sul, a casa de Judá, e esses retornaram. No entanto, fica aí cógnita, como é que essa nova aliança viria a ser feita com essas duas casas, sendo que uma se perdeu e se espalhou pelo mundo. entendemos que há um projeto de Deus dentro disso. Essa que se espalhou pelo mundo, o reino norte, é como se estivesse já se preparando para que houvesse esse momento onde viria um retorno, uma junção entre, não só com Israel, mas para todas as nações. Amém. E é isso que acontece através de Yeshua. Agora tem outro detalhe muito interessante, porque quando lemos aqui, essa aliança foi quebrada não pela parte do Eterno, e não porque a lei fosse ruim, mas sim por causa do homem. Eu não vou falar por causa de Israel, porque qualquer nação que fosse teria feito mesmo. essa falha está simplesmente no ser humano, no homem. Então, eles invalidaram, no entanto, o Eterno vem no intuito de fazer uma nova aliança. E nessa nova aliança, ele também faz essa nova aliança com essas duas casas, através de Yeshua, certo? Além de que, quando ele diz aqui no versículo 33, qual seria essa aliança que ele viria a fazer com a casa de Israel depois daqueles dias, ele viria a colocar porém a minha Torá dentro deles e as escrevereis em seu coração. Interessante que no hebraico aqui, o termo que se encontra, quem quiser pode conferir, está Natati. Isso se encontra no passado, curiosamente. Pus a minha Torá. Natati et Torati. Pus minha Torá. agora, é claro, nós entendemos que até mesmo os comentaristas como o Muracho entendem que, embora esse termo esteja... meiner é claro, eu